Médico cabo-verdiano radicado em Portugal pede política de integração da diáspora no processo de desenvolvimento do país. O médico cabo-verdiano Frederico Sanches considerou que a diáspora cabo-verdiana pode contribuir para o desenvolvimento do país. Para isso, acredita ser preciso a criação de uma política de integração da diáspora. Penso que a diáspora pode contribuir muito para o desenvolvimento em Cabo Verde, na área da saúde, mais ainda. Eu acho que a diáspora é muito importante para o desenvolvimento. Basta ver que o financiamento do Estado de Cabo Verde baseia-se um pouco nas remessas dos imigrantes. Mas eu acho que a diáspora tem sido vista do ponto de vista financeiro, do dinheiro. Eu acho que a diáspora é muito mais importante do que isso. Segundo a agência de notícias cabo-verdiana, o médico radicado em Portugal adiantou que existem fora do país, nomeadamente em Portugal e Estados Unidos da América, quadros bem formados e reconhecidos a nível internacional que dão o seu contributo para o país. Nós temos cá fora, não só em Portugal, nos Estados Unidos, quadros bem formados e reconhecidos a nível internacional, para não dizer a nível mundial. Um colega meu nos Estados Unidos, que é cirurgião em Nova Iorque, que por dois anos consecutivos foi considerado o melhor médico de Nova Iorque. Ele deu e dá formação em vários países. Infelizmente ele vai a cabo ver muitas vezes. Vai lá, leva uma equipa, ainda no ano passado estive lá e realizou uma série de cirurgias com a equipa que ele levou. Mas essas iniciativas são iniciativas, digamos, individuais dele. Eu acho que deveria haver uma coisa mais organizada. Portanto, ele para lá ir tem que formar a sua equipa, tem que angariar fundos. É isso que eu acho, e nós também cá em Portugal já fizemos isso muitas vezes. Mas eu acho que não deve ser assim, nem assim que as coisas têm que ser. Frederico Sanches disse que da sua parte tem vindo a colaborar com o Cabo Verde desde 1994 com a sua primeira formação de especialidade em medicina interna. O especialista em Oncologia faz parte da Direção da Associação de Saúde e Solidariedade da Diáspora Cabo Verdeana, criada em finais de 2020.